Olá, eu sou Mané Cusago, consultor agrícola do Centro Agroecológico Cacati, e você está no canal Campo e Produção. Você sabe onde e quando colocar a sua caixa isca para capturar os enxames de abelha? Os enxames de abelha, quando estão muito fortes, existem condições ambientais favoráveis, algumas operárias saem dos seus enxames mães em busca de novos locais para montar novas colônias. Geralmente, essas colônias são feitas em troncos de árvores, que precisam de alguns reajustes, como fechar uma fresta. Então, essas operárias pegam cera, pegam própolis dos enxames mães e levam para esse novo local para começar a ser trabalhado. para poder receber a princesa, que durante seu voo nupcial se torna a rainha e começa a depositar os seus ovos nessa nova colônia. A distância do voo das espécies de abelhas nativas não são muito longas. A jataí, por exemplo, vai percorrer mais ou menos uns 500 metros, enquanto uma mandaçaia chega a 800. Sabendo dessas informações, o ideal para a gente colocar as nossas caixas iscas são matas onde a gente sabe que tem colônias. Não adianta colocar numa mata que não tem colônia que a gente provavelmente não vai pegar nada. Nessa mata onde a gente vai colocar a nossa caixa isca, a gente sabe que tem algumas abelhas aqui, que alguns enxames naturais de abelha já estão aí. Então, vamos dar sempre preferência para tronco grosso, que é onde geralmente são os troncos que são ocos. Então, vamos colocar a nossa caixa isca nesse tronco oco. Se você não sabe fazer a caixa isca, a gente tem um videozinho explicando como é que a gente faz a caixa isca. E tem outro video também, como faz o atrativo. Sempre que a gente for colocar, em qualquer lugar que a gente for colocar a caixa isca, é bom a gente identificar também, porque já teve até alguns casos que o pessoal não sabia o que era, confundiram até com bomba e acionaram até o gate. Então, para evitar problemas, identificar a sua caixa. A altura onde a gente vai colocar essas caixas iscas não pode ser muito, muito alta, na altura da copa, por exemplo, que essas abelhas que a gente procura pegar, já está aí, manda saia, elas não vão voar a essa altura, né? Então, o ideal é a gente colocar assim, numa altura, mais ou menos na altura do peito. Não colocar também lá muito para baixo, para não ter perigo de algum animal vir fuçar. Então, deixar nessa altura aqui é uma altura boa. Com a caixa colocada, agora é só esperar que algum enxame venha a fazer a sua colônia aqui dentro. Siga a nossa página, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe. E deixe aqui nos comentários se você conseguiu pegar algum enxame e qual que é a região onde você pegou. Tomada 1, take 1.